E é isso aí família 108, boa tarde Como é que vocês estão? Tudo tranquilo aí, tudo na paz? Espero que vocês estejam bem Vamos para mais um vídeo para o canal Jefferson 108 galera Hoje eu quero trocar uma ideia da hora com vocês aí Assim, na verdade até dar um conselho bacana aí para a galerinha Molecada que está começando aí na sua adolescência Que está saindo aí da fase de adolescente Entrando na fase de jovem Para quem já é jovem também, igual eu, né? Não me consideram velho Apesar de hoje em dia ter um pensamento bem diferente, né? Do que eu tinha um tempo atrás Mas assim, hoje em dia eu penso bastante já como uma pessoa mais velha Devido a alguns erros e algumas cabaçadas que eu cometi Nesse pouco tempo aí de experiência, de vida que eu tenho, né? E aí cachorro, qual é o fluxo? Galera, é o seguinte Teve uma mulher que comentou no meu vídeo Eu não vou falar o nome dela, que eu não quero estar expondo ela, lógico, né? Mas assim, ela comentou Teve naquele vídeo que eu fiz Dando uma dica, né? Falando para a galera como é que eu faço Como é que eu fiz e aí Como é que eu faço Para poder estar juntando dinheiro Para poder conquistar as minhas coisas À vista, entendeu? Para comprar uma moto Para construir minha casa, né? Gastando com material, enfim E aí no vídeo eu Eu estava dando as dicas, né? Falando, né? Como é que eu faço e tal E a moça, ela comentou Essa mulher comentou e falou assim Eu queria ter um filho como você Que pensasse dessa forma Mas o meu filho não é assim Ele só quer saber de ostentação Só quer saber de ficar gastando De andar nos kits Ficar andando com Com amizades erradas, enfim Né? E tipo Ela até chegou a desabafar Comigo, né? Ali através daquele comentário Então eu respondi a ela Falando para ela, né? Que eu sentia muito, né? Por Por ver Saber que ela estava passando Por uma situação daquela E assim, galera Poxa Isso é triste, hein? Isso é trágico É trágico mesmo Eu sei que é Hoje em dia Muita molecadinha Tá indo Vai nessa onda de funk De ostentação De portar o kit Né? De fumar um baseado De cheirar uma carreira Vocês acham? Mano, eu entrei nessa rua aqui Eu nem sei se ela tem saída Não sei se ela tem Acho que ela Sobe aqui Não sobe não? Eu nem sei se ela Não sei nem se ela sai Em algum lugar aqui Essa rua Será que sai? Tem logo É uma escada aqui, mano Então Volta na O raciocínio aqui Molecadinha Vai aparecer no YouTube Aí é assim O que acontece? Vocês São novos Assim como eu sou novo Que nem eu já disse Pra vocês Eu já cometi isso Eu já Tive uma pequena Parte da minha vida Uma pequena fase Da minha vida Eu Eu quis ir Pra esse lado aí Entendeu? Ficar querendo Só sabia Só queria saber De gastar De ficar saindo Dando um rolê Pra chácara Pra outros lugares Sabe? Ficar gastando E barzinho Botequinho Fluxo Né? Ficava gastando Pá Chegava no fluxo Levando a A cachaça Eu nunca fui muito de beber Mas eu sempre Chegava junto Né, mano? Os caras Eu não era de beber Mas os caras curtiam E eu chegava junto Pra dar uma força na grana Enfim Aí Era essa rua aqui Beleza Só que, cara Isso é fase, mano Isso passa Hoje, graças a Deus Eu tenho minha moto Tenho meu carro Tô construindo minha casa Graças a Deus Tô conseguindo pagar tudo à vista Não tô devendo nada Ainda E se continuar Da forma que está Espero que Que eu não precise Chegar a dever Caraca, tio Se eu não dou uma segurada Já era, hein? Espero que eu não precise Passar cartão Fazer as coisas no cartão Pra ficar me preocupando Depois Sabe? Com dívida Então Assim, por quê? Porque eu tive que renunciar muito Que nem eu falei naquele vídeo Eu renunciei Bastante rolê Eu renunciei Bastante fluxo Renunciei Bastante Rolêzinho de sorveteria Renunciei Bastante lanche Eu renunciei Bastante coisa E assim Hoje eu não me arrependo De nada Talvez Se eu tivesse continuado Naquela vida que eu tava Dando rolê Com algumas amizades Que eu tinha Que não Assim Não me acrescentavam em nada É Só faziam me levar Mesmo pra sair Eu só tinha mais gastos ainda Eu não tinha Eu tava meio que sem controle Então O que que acontece? Talvez eu não teria minha moto Talvez eu não teria Um carro melhor Que naquela época Eu já tinha um carro Mas aí eu troquei Peguei um mais novo Talvez eu não teria Um carro Não teria moto Talvez eu não teria Não estaria construindo minha casa Não estaria aí Constituindo minha família Então Assim Para e pensa Para e pensa A gente nunca quer Escutar o conselho dos pais Porque é chato Realmente é chato Eu não vou Eu não vou pagar de santo E falar que eu sempre Respeitei meus pais Sempre escutei os conselhos Vamos entrar aqui Que eu sempre escutei Os conselhos deles Porque nunca foi Nem sempre foi assim Sabe Eu sempre procurei ser um Um bom filho Mas eu já dei minhas Cabeçadas Já dei minhas Minhas Sabe Já fiz minhas Estrapalhadas Então Hoje em dia Eu penso muito mais Hoje em dia Eu prezo bastante Uma família Hoje em dia Sabe Eu prefiro muito mais Estar com a minha família Do que estar num rolê Do que estar Gastando uma grana Por aí Eu prefiro mil vezes Estar com a minha família Do que estar Em qualquer outro lugar Ah Minha CG Se fosse ela Aqui Vou arriscar nada Não conheço a moto E assim Poxa Para e pensa Respeita seus pais Ouve os conselhos Dos pais Eu sei que é chato Que nem eu falei agora É muito chato Realmente E aí busão Chega pra lá Mano Realmente É muito chato Muito chato mesmo Mas vale a pena Se eu tivesse Parado para escutar Mais os meus pais Quando Há uns anos atrás Eu tenho certeza Que eu estaria muito melhor Hoje em dia Beleza Então assim Respeita seus pais Respeita é tudo Ouve eles As vezes a gente Tipo Não quer dar ouvido Pô Meu pai fala demais Meu pai é chato Pô Que velho chato Que velho louco Velho louco Mas ele te cobra Para o seu bem E ele já passou Os apertos da vida E ele já sofreu Com certos tipos De situações E ele fala Porque ele não quer ver Você passando a mesma coisa Mas a gente quer escutar Quer nada A gente quer saber De De Fazer o que a gente quer Acha que a gente é Dona do nosso nariz E depois chegar lá na frente A gente Quebra a cara A gente fala Para e pensa Fala Porra mano Se eu tivesse Pensado um pouquinho Mais nos meus pais Se eu tivesse Escutado o que meu pai Tinha falado Eu não estava Passando por isso Hoje Beleza Então é isso aí Então é isso aí galera Foi um vídeo Só para trocar uma ideia E comentar sobre isso aí O que aconteceu E talvez Vocês não escutem Os pais de vocês Mas talvez aí Uma galera que me acompanha E tem um carinho Um respeito por mim Talvez vocês me escutem E pare um pouquinho Com Deus Um forte abraço Um beijo no coração De todos E é nóis E é nóis Um beijo no coração E é nóis